Mais uma família se despede de uma vítima da violência na Bahia. Marcos Vinícius de Jesus Santos foi baleado na rua, na periferia de Salvador. Moro já há mais de 20 anos, nunca ninguém me emboliu. Agora, sabe que hoje em dia, na Bahia, como é que está em Salvador? Como é que está, né? A violência está demais. Depois de sete dias de greve da Polícia Militar, já foram registrados mais de 100 homicídios na região metropolitana de Salvador. Por causa disso também, por causa das greves, o saqueamento nas lojas, nos bairros, tudo está acontecendo por causa disso, né? Falta também de policiamento, né? O número de assassinatos dobrou depois do começo da greve. A falta de segurança, policiamento na rua, entendeu? Então as pessoas acabam praticando certas coisas, sem policiamento, agente civil fica acabando sem segurança, né? Porque no caso do rapaz mesmo, ele está saindo do trabalho e foi alvejado e acabou falecendo. Há alguns dias do carnaval e com um impasse nas negociações entre os grevistas e o governo do Estado, o medo da população é que a situação fique ainda pior.